Bom dia, pessoal! Eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel e madrinha do Francisco. Fala oi, gente! Oi, Júlia e os groceries. Os groceries. Fala oi, Miguel. Oi! Gente, eu tô aqui esperando, tô aqui perto do quartel e tá parado, por isso que eu tô gravando. Sou aqui do interior de São Paulo com essa pava, vou levar eles pra comprar o peixe. Hoje eu vou lá, especificamente, comprar o peixe, mas vou dar um nó só, só por Deus. O carro, a situação do carro, como que tá, cheio de bloco, bloco lá atrás, bloco lá no porta-malo. Meu marido tá a pé da vida, porque eu fiquei doida, né, de colocar tanto peso aqui no carro. Preciso comprar um carro urgente maior, mas ainda não dá, então a gente vai se ver o que tem. Gente, tô indo lá comprar os peixes pra ele. Miguel, dedo no nariz, é feio! É... Miguel, ó, todo mundo vendo esse pão dedo no nariz. Fala desculpa, gente. É feio, filho. Gente, então ontem eu cheguei em casa, acho que era sete e pouco já. Demorei, fui pescar. Acho que eu nem falei, né, que eu fui buscar esses blocos de vida. Depois eu fui abastecer o carro, tava bem no cheiro. Aí eu cheguei bem tarde. Oi! Aí meu marido queria correr, eu falei, então deixa a janta das crianças pronta. Ele acabou esperando chegar, e é isso. Hoje tô indo lá comprar o peixe pra eles. Vou comprar pro Francisco e pro Miguel, um peixinho pra cada um. E aí eu vou deixar o do Francisco lá em casa. Daí quando ele for lá, ele vai lá e brinca. É... O que mais que eu vou falar pra vocês? Hoje é sexta-feira já, semana passou muito rápido. E, que nem eu falo pra vocês, às vezes eu acho que é mais fácil pra cuidar de criança, você levando eles em lugares diferentes, sabe? Vai, ó, tem que obedecer, senão eu não vou levar, sabe? Eles vão conhecendo outros lugares. E tem que ter pique. Mas graças a Deus eu tô com saúde, Deus vai dando mais. E assim a gente vai indo. Tá certo, gente? Obrigada a todos os inscritos que estão assistindo o canal. Eu sei que o Gabriel tá assido aí. Então, Gabriel, muito obrigada. Um beijo pra você. E bora lá começar mais um vlog na sexta-feira. A criançada de hoje já vai direto aí. Pé, quer ajuda? Ai. Pronto. É pra pôr a casinha dos peixes, gente. Olha, que legal. É, como que é o nome disso? Não sei. Beteira. Amiguinho. Ai, não acredito, gente. Ai, eu tô comendo. Gente, 44 que eu tive que pagar. Isso é pra peixe? Deixa eu ver. Acho que é pra pôr a comidinha do peixe, né? A gente quer que isso é do peixe? É pra pôr o peixinho. Nós vamos comprar um desse? Sim. Ó, vou comprar uma casinha pra pôr o peixinho, então. Tá bom? Então, esse é. Qual casinha você quer, filho? Escolhe a casinha do peixe. Qual que você quer aqui, ó? Qual que você quer? Esse é o que? Esse você quer? Esse aqui. É? Qual? Mas qual a cor você quer? Não, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é esse ano de pouco. Tá bonitinho. Mas não, tira a mão, filho. Vê a outra casinha. Qual que o Miguel quer? Qual o Miguel quer? Esse. Esse? Não, escolhe o peixinho que você quer, Miguel. Filho, qual peixinho que você vai querer? Fala pro moço que ele vai pegar. Esse azul. E o Francisco? Qual o Francisco? Tira a mão dele, filho. Qual peixinho que você quer? Qual? Esse aqui é o esse. Isso aí? O Marcos tá pegando, vai ver. Dá hora. Olha lá. Ele tá pegando o verdinho do canquete. Uau, uau. E o Miguel, cadê o seu, filho? Miguel, mostra o seu. Cadê o do Miguel? Esse aqui? Esse aqui. Agora é o do Miguel? A do Miguel. A do Zinho? Sim. Ai, que lindo. Ai, que legal. Pessoal, eu tive que comprar aqui o negócio, porque ele conseguiu 20 anos de desconto. E agora ele tá fazendo a conta lá. Aí, compramos uma cara, dois peixinhos. A comidinha é uma vez por dia. Oi. Só que agora não precisa dar, porque ele fica meio estressado, né? Por causa do transporte. Então não precisa dar comidinha. Só segunda-feira, ele falou. E quer mais? E aí a parte do divisório, se eu quiser dividir, eu divido. Senão não precisa, porque ele fica comendo a comida do outro, tá? Não, não, eu tenho a promoção do cashback. A senhora já conhece? Não. A senhora faz o cadastro. Aí, tudo que a senhora vai gastar aqui, volta 50% de valor na sua conta da loja. Ah, tá bom. Se você quiser acumulando, já cadastrou, já posso cadastro. Tá bom, pode ser. Aí essa conta acumula pra próxima. Pode ser. Cadê, moça? Vamos lá. Tá com medo de ser. É os tatarinhos, vem ver. Olha só que legal. Olha aqui. Olha só que lindos esses flores. Gente, cada um passeio é uma loucura, porque eles iam correndo, tem que ir atrás dele. Aí eu seguro a mão, vocês estão desobedecendo, aí fica aqui perto. Vai, vai você, vai. Ó, Miguel, 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 pede desculpa pra irmã. Olha, gente, tá aqui, ó. Acabou quebrando a neveia. Se isso eu vou levar pro meu sobrinho, dá de presente. Os peixinhos estão aqui. Tá certo? Dá tchau. O vlog de hoje foi esse. Obrigada, se inscreve no canal. E tchau, até amanhã. Dá tchau, gente. Tchau. Aqui, olha aqui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Dá tchau, amiga. Tchau. Dá tchau, filha. Um beijo. E aí E aí Obrigado.